Música Eh, 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 meus amigos, no Peladranete entramos ao vivo e é em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Eh, amigo, eu tô aqui com ele de volta depois de um tempinho. Gessrael Rodrigues, vulgo tio Jess. Tudo bom, Jess? Fala, Gabu. Tudo bom com você? Como é que você tá? Alegria, graças a Deus, tô melhor que o Paulinho, inclusive. Ah, Paulinho, agora tá com a vida ganha. Tá doendo o coração, Jess? Tá com saudade ou não? Tá de boa? Não, tô de boa. Saiu mais de boa do que o Cássio. Encanta que tá bem. Ele, professor Vitor Soares, lá do História em Meia Hora, História pros Brothers, de um monte de projetos na internet. Tudo bom, Vitinho? Opa, como é que tamo nessa noite linda? Alegria. Coisa boa. Alegria. Coisa boa. Mudou, esqueceu o personagem. Boa. Acontece mais do que eu gostaria. Tá, tudo bom, Vitinho? Tudo bom, Gabo? Graças a Deus, mais uma semana. Na alegria e na tranquilidade por aqui. Então é isso aí, vambora falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Vambora. Vamos, só se pôr agora. Então vamos, meus amigos. Pra começar o programa, lembrando a galera do novo site do Peladinho, que tá no ar, peladranet.com.br. Lá tem link pras redes sociais nossas, pro grupinho do Telegram, do qual o Jazz é a de mim há muitos anos. Ajuda a manter em ordem. Bane pessoas com autorização. Todo mundo que ele bane, comem autorização. Nem pergunta. Só bane. Eu bane e depois eles vão chorar no seu privado. Aí eu pergunto, o que aconteceu, Jazz? Às vezes você me conta, às vezes eu concordo, às vezes não. Aí tudo bem. Mas o banimento é sempre com autorização, nunca é pelas minhas costas. Correto. E tem link também pelas nossas redes sociais particulares na descrição dos episódios aqui. Então na descrição desse episódio tem aí pras redes do Jazz e do Professor. Você que tá ouvindo isso aqui no Spotify ou em outro agregador de podcast, é só você entrar na descrição do episódio aí que tem o link pras redes sociais particulares pra você seguir. E não perder nada do que a gente tá publicando aí. Você vê que o Jazz não é tanto, né? Do nosso time aqui, Vitinho, de produzir coisa. Mas também sigam o Jazz também, se vocês quiserem aí, que tá tudo bem. Mas se vocês quiserem, a gente posta uma bobeira de vez em quando. E posta uma fotinha correndo. Tá corredor o Jazz. Tô. Boa. Gostoso, correndo demais. Nossa, é muito bom. É bom mesmo. Gostoso demais. Ó, lembrar que a gente tá aceitando o Pix aqui no Peladranet também, no e-mail das cartinhas, que é o podcast. Arroba.peladranet.com.br. Ó. Então somando ao Apoia-se e Patreon, temos o Pix também como alternativa de colaboração pro financiamento coletivo. Vamos avisar o concílio que pode Pix agora. Viu, concílio? É. Mete esse louco, não. Ah, eu queria Pix. Vamos, é, é. Ó, tamo avisando. Conílio, pode ir por Pix. É isso. Depois do Pix, o enrolão acabou, né, cara? Não adianta. Acabou o enrolão. Não tem como mais. É. Mas ele continua. Ele dá o jeito dele, né? O enrolão dá o jeito dele, mas... Eu perdi a minha mão, cara. Minha mão caiu. É. Putz, o celular tá sem tela. Tem Face ID pra isso. É. Perfeito. Não tem como fugir. Não vai ter como. Ó, lembrar, galera, que essa semana saiu mal acompanhado também. Um episódio bem leitoso. Falamos sobre o maior leiteiro do Brasil. O Homem Que Ejaculou 10ML. Que isso? Ah, isso. Assunto interessante no Mocopé da Semana. Que isso? Rapaz. Não sabia que era possível. Que o Jazz, a testemunha, poderia tá aqui no pelado nesse assunto, inclusive. Porque é a nossa cara. Tá, mas... É aqui sempre. Uber Ejaculou 10ML no concurso de... Na Noite da Ordenha. E ganhou ali o prêmio de maior leiteiro do Brasil. Ha, ha, ha. Nem fudendo. Ha, ha, ha. Que maravilha. Ouçam o Mocopé do que tem essa história lá maravilhosa. Ou tem que ouvir. Essa semana saiu dentro da minha cabeça também com o Tucano. A gente falou sobre cozinhar a ser pra todo mundo. Olha. Tá muito maneiro o papo também. Então ouçam lá no dentro da minha cabeça. E ó, sábado agora, 1º de junho, tem final da Champions League. Né? Temos ali Real Madrid, Borussia Dortmund. Jogaço. Hum. Vini Jr. em campo. Vocês estão empolgados pro jogo, gente? Vocês estão com expectativa? Ah, cara. Eu tô... Eu gosto muito do Vini, né? Ele como... Depois que ele sai do Flamengo. E... Mas Borussia, né? É maneiro também, né? Pô, ia ser do caralho, né? Seria legal o Borussia ganhar pelo underdog, né? Pelo lance da zebra, tudo mais. Isso, é. Pra dar uma chacoalhada também, né? Nesses caras também, né? Se acha pra caralho. É. Mas cá entre nós, difícil, hein? Vaidão que vaidade. Eu sou 100% Vini. Eu tô 100% Vini, principalmente nesse ano. Torcendo pra ele levar o melhor do mundo e tudo. Seria legal ele jogar bem na final. Nossa. É. Pensando por esse lado, né, cara? Se ele ganha, a chance de ele ser o melhor do mundo aumenta muito, né? Então, acho que... Pô, desse underdog. Até empolgar, Vitinho. Empolgar pra Copa América. Ele e o Rodrigo jogarem bem na final da Champions seria maneiro, assim. Acho que... Eu tô com ódio do militão, como sempre, já faz anos, né? Mas na última semana eu fiquei com mais ainda por tudo que saiu aí da... Perfeito. Da ex-esposa dele, né? Com a filha, etc. E o jeito... Mais uma de militão. Mas uma coisa que tem que ser destacada é que o filho dele fazia aula de natação online. É sério? É. E essa era uma das reclamações. Militão não tá pagando a aula de natação online do meu filho. E... Alguém tá sendo feito de otário nessa história, porque é impossível. Caralho. Eu não fazia ideia que a aula de natação online... É. Surreal. Excelente informação. Gostei muito. Porra, maravilhoso. Falando em final da Champions, final sábado agora. O jogo é às 4 da tarde. Mas... Toda final da Champions, há muitos anos, tirando na época da pandemia, a gente faz um encontro do Peladranete pra assistir com os ouvintes. O Jess já saiu lá de Maringá pra assistir com a gente no passado? Olha aí. Já fui duas vezes. Bem gostoso. Esse ano não vai, né, Jess? Porque você é pai de família. Agora é mais difícil, né? Putz. Esse ano é novo. Agora tá complicado. Era gostoso demais. Gostou 10ml. Brincadeira. É por aí? Tchau, desculpa, desculpa. Só veio na cabeça aqui e depois me arrependo. Não, não precisa se arrepender não. É ótimo o pensamento. Esse ano será lá no Garotinha da Santa Cruz, um bar que fica perto do Shopping Metrô Santa Cruz, que fica na linha azul do metrô. E nós iremos no mesmo lugar que foi ano passado, pra você que foi, pra você que não foi, pesquisa no Google. O Garotinha da Santa Cruz é um bar atrás do Shopping Metrô Santa Cruz. O jogo, como eu falei, é às 4. A gente costuma falar pra galera chegar perto das 2 da tarde, pra trocar ideia, pegar lugar e já se assentar no bar. Eu mesmo vou tatuar de manhã no sábado e provavelmente vou almoçar e vou direto. Então... Você pode compartilhar a sua tatuagem? Eu vou tatuar duas coisas no sábado, Vitinho. Um... Sabe aquela... Pra gente que é mais velho e que jogou videogame, sabe aquela caixinha seletora de videogame que tem game pra cima e TV pra baixo, assim, aquela caixinha preta? Claro. Forte, fortíssimo. Vou tatuar isso. Bom. E vou tatuar uma caixa de leite aberta do jeito errado. Ela tem a tampa ali com o lacre, alguém puxou o lado e cortou com a tesourinha. Eu faço isso aqui em casa. É, é um... Perfeito. Eu adoro fazer isso. Foi algo que o meu amigo Odeio fez essa semana lá do Vortex também, ele fez. Eu achei tão maravilhoso que eu falei, cara, essa burrice é uma imagem muito gostosa pra eu ter tatuado no meu corpo. Então eu vou tatuar. Em homenagem ao Odeio também. Se você colocar na caixa 10ml vai ficar muito legal. Caralho, não. Calma aí. Deixa quieto. Já pensou? Agora eu estou pensando nisso. Estou pensando se vou tatuar agora, inclusive. Os 10ml, no caso. Porque o leite, claramente, eu vou tatuar agora, tem um motivo a mais. Enfim. A gente não faz reserva no bar, então só cola lá e assiste o jogo com a gente. Vamos tomar uma. Essa semana eu gravei até e-mail do Nerdcast. Até lá eu fiz o convite, viu, Jazz? Então... Olha aí. Estou com expectativas ainda da galera ir lá tomar uma com a gente. Vai ser maneiro. Vai encher de gente, então, hein? Tomara. Tomara. Lá é. Lá é comada separada. Você não tem medo, não, cara? Ô, Vidante, você não tem medo, não, dos malucos? Cara, assim, não, né? Eu não tenho medo de ir de John Lennon, por enquanto, ainda não estou com esse medo. Cara, não é um John Lennon, mas pelo menos uns, né? Uns otários, brotar. Ah, isso aí, mas aí eu acho que o volume de gente boa lá protege, cara. Eu estou tranquilo sobre isso. O máximo que vai acontecer é os caras reclamarem de Evangelion para ele presencialmente. Exato. Olha, porra. Eu vi que hoje você tomava empolgadíssimo, né? Ah, essa semana eu estou demais com Evangelion. É chato demais, gente. Eu vou fazer o quê? Nossa, o quê? Eu acho horroroso. É chato. É bonito, o anime tem uma estética maneira e tal, mas é chato, cara. Porra. Que isso, o cara falando mal de Evangelion. Malucos de plantão, por favor, vão lá, assistam o jogo. E dê um pau no Vidante, meu nome, brincadeira. Pô. Estou brincando, moa, gente. Porra. Tá bom. É isso sobre a final da Champions. É só lembrar, galera, então, nesse começo de programa também, que a gente está lembrando a galera de ajudar para a tragédia do Rio Grande do Sul cessar o mais rápido possível. A plataforma de financiamento coletivo que a gente usa aqui no Peladinha, que é o Apoia-se, está com várias campanhas interessantes que foram revisadas e tiveram autenticidade de ensinação dos recursos confirmadas pela equipe de compliance da plataforma. Então, tem campanhas de ações coletivas, como as do MST, a Cozinha Solidária do MTST, o APAMA, que ajuda animais resgatados e tudo mais. Além de campanhas de recomeços, que são famílias que perderam tudo e estão precisando de ajuda para reconstruí-las em suas casas. Então, acesse descubra.apoia.se barra redes traço solidárias e ajude o povo do Rio Grande do Sul a se restabelecer da forma que você melhor conseguir. Vale lembrar que todo apoio importa, independente do montante. Se você puder ajudar com pouco valor financeiro, ajude com pouco. Se você puder doar roupa, doar roupas que o correio não está pegando temporariamente. Eles estão dando preferência para água, itens de limpeza, de higiene. Enfim, verifique nos correios o que eles estão recebendo e ajude com o que você puder. É ração para pet. Tem muita coisa sendo necessária lá para ajudar a galera. Então, faça a sua parte aí com o que você puder. E uma coisa de graça, né? Que é compartilhar, postar nas redes, postar nos stories lá no Twitter, marcar lá bonitinho. Isso aí não custa nada e dá para você fazer. Então, é uma forma de ajudar também. É um pouquinho mais simples, mas já ajuda um pouco. Pô, ajuda demais. Vale a pena dar esse recado, Vitinho? A gente falou no Pelada Passado também, vale lembrar, sobre doação de sangue também, que a galera tem pedido bastante. E vale a pena reforçar que, cara, em algum momento, a tragédia vai ser mais ou menos como o que está acontecendo com a guerra entre Israel e Palestina que está estourando. Enfim, a gente vai normalizar esse momento terrível. Ah, é. Infelizmente. Isso não pode acontecer, cara. A gente tem que continuar botando holofote em cima daquilo para a gente, pelo menos, passar. Cara, ainda tem gente com água na canela. Isso. Lugar com alagamento e tudo mais. Não é um negócio que passou. Não dá para normalizar isso. Então, mesmo que a gente saiba que vai ser um período complicado, longo, de limpeza de tudo, de reconstrução até, cara, não deixe o holofote sair, pelo menos enquanto esse período mais grave de alagamentos ainda está acontecendo. Então, vamos botar o holofote nisso e ajude, compartilhando e fazendo a galera da sua rede, da sua própria bolha, não se esquecer que o Rio Grande do Sul está passando por esse momento tão difícil. Boa. É isso. E, ó, vale lembrar, né, que esse fim de semana, além da final da Champions, volta o futebol, né, que tinha paralisado. Ih, é verdade. Já tem rodada do Brasileirão essa semana também, né? Estou errado. Acho que era isso. Era 1º de junho que ia voltar. Isso. Começa agora. É isso aí. O Grêmio já joga nessa noite que nós estamos gravando pela Libertadores, já joga no sábado também, o Inter já jogou ontem. Inclusive, excelente iniciativa do Inter jogar na Sul-Americana com o uniforme sujo de lama. Achei muito foda. Muito maneiro mesmo. Mas não esqueci de lembrar. É impactante mesmo a imagem. É muito impactante ver eles antes do jogo, né, perfilados, né, que é a hora que o uniforme está todo limpinho, geralmente, eles já todos cheios de barro, de lama. Muito maneira a imagem, cara. Achei uma campanha bem inteligente. E acho que o Grêmio poderia embarcar nessa também, o Juventude também. Acho que vale a pena lembrar a galera que está assistindo TV que isso não acabou. E, enfim, é isso. Eu lamento que o futebol já esteja voltando, mas faz parte, né? Acho que pelo menos parou um pouco. A gente lutou por isso. Aqui no Pelada a gente reclamou que eu não tinha paralisado ainda. E, cara, eu fiquei feliz que pelo menos paralisou duas semanas aí para a galera respirar um pouco. Vamos falar de Libertadores agora? Está dando muito bom para os times brasileiros, para o meu gosto, para o nosso gosto aqui, nós três, que nenhum de nós está no Libertadores, né? Ah, Libertadores é tipo o Champions para mim, eu só vi. O Jazz é Corinthians, eu e o Vitinho somos o Vasco. Mas está dando muito bom, talvez, para o nosso infortúnio, para os times brasileiros. Vamos começar falando dos jogos de terça-feira, 28 de maio. Grupo D teve Junior Barranquilla 0, Botafogo também 0, o Fogão se classifica em segundo, o Junior fica em primeiro. Nada para falar desse jogo, além da expulsão do Diego Hernandes, do Botafogo, cartão vermelho direto, uma solada absurda na altura do joelho do jogador rival. Só isso que eu tenho para falar. O resto do jogo foi uma merda. Mas você, se você puder escolher o vencedor dessas Libertadores, é o Botafogo. Que isso, cara. Tô maluco. Não, qualquer time de fora. Tu não vai para o Botafogo? Jamais. Que isso? Você está maluco? Botafogo está fodido. O Botafogo é o oprimido entre os opressores. Botafogo é novidade. Botafogo... O Botafogo ganha. Botafogo é o time esquecido. Ano passado o Fluminense já ganhou. Se o Botafogo ganhar esse ano, o que tem para a gente ir agora? Vai ficar... A mira vem na nossa cabeça, Vitinho. Você está maluco? É. Não, não sei. Tem que deixar o Botafogo. Que isso, gente. Tipo, vocês não acham que seria legal para o futebol um time que, porra, não ganha 800 anos de ganhar? Seria. Mas aí podia ser o Penharol, tá ligado? Exato. Podia ser o... Pode ser qualquer outro. Não precisa ser o Botafogo. Podia ser o Rosário Central. Podia ser qualquer time. Tanto faz. Eu não ligo. Poderia ser o Penharol na final contra o Botafogo e o Penharol ganhar. Se o Botafogo perder, olha que gostoso. Que isso, gente. Olha só. O Júnior Barranquilha é campeão do Libertadores. Estou feliz, entendeu? Maneiro, maneiro também, maneiro também, né? O Hot Pato, porra, 100% fechado com o Hot Pato aqui. Tá tudo bem. Por mim, ganha invicto. É. O próprio Colo Colo, por exemplo. O Colo Colo, eu vejo o símbolo dele desde o International Superstar Soccer, lá do... Deluxe. Campeonato Brasileiro 96. O Rui Colo Colo é que ele me lembra o Cássio, aquele símbolo dele. É verdade, né? É, e pra mim... Pode ganhar também. O Colo Colo tá excelente. Que isso, gente. Vocês têm que, porra, trabalhar essa terapia. Deixa o Botafogo ganhar uma. O Botafogo é um fudido. Eu deixo. Quem não deixa é o Botafogo, pô. Ele conseguiu, né? Eles conseguiram, né? Não à toa que aqui no Peladinho a gente não chama o Botafogo de glorioso e chama ele de desgraçado. Desgraçado? O apelido oficial do Botafogo, na verdade. O jogador que sofreu a solada do Diego Jordandes, eu queria trazer a curiosidade aqui, que ele chama enamorado. Caralho. E é apaixonado em espanhol, né? É. Exato. É equivalente ao jogador brasileiro chamado apaixonado, o que é muito bonito. Que legal, cara. Confuso. Tá chegando o dia dos namorados aí, ó. É. Olha aí. Belíssimo. Ele nasceu no dia dos namorados. Porra, ia ser absurdo. Ia ser maravilhoso isso. Eu vou fingir que eu tô pesquisando e... Caramba, gente. Ele nasceu no dia dos namorados mesmo, gente. Cara, tava na cara. É isso. É. É óbvio, né? Que legal, cara. Fake news do bem. Eu gosto disso, cara. Só por favor. Agora não é mais crime. Não é mais crime. Nunca foi, ô. Infelizmente, nunca foi. Grupo E. Flamengo 3, milionário 0. O mal venceu e o Mengão avança em segundo do grupo. Eu nunca pensei que ia ter pena de milionário. Olha aí. Verdade, né? Mas assim, o Flamengo jogou muito no primeiro tempo. Mas ainda assim, dá pra dizer que o Milionários ajudou em muito, cara. Com 7 minutos, a entregada que deram pro Pedro no primeiro gol, puta que pariu, mano. Os zagueiros do Milionários eram tudo do Flamengo. Impressionante. Era tudo do José Rico, né? No fundo. Estavam enganando a gente. Bolão. Vacino do recuo mal feito na zaga do Milionários. O goleiro sai todo estabanado também. Toma a caneta do Pedro. Cara, é uma vergonha. Isso igual é uma vergonha, cara. É, foi um on-sided total mesmo, cara. Foi feio. E aí, o Flamengo, sim. Eu quero que se foda, tá ligado? É. Então, né? Vou deixar isso claro também, né? O Flamengo não existe. Calma aí também, rapaziada. Eu sou bonzinho, mas pera no mundo. Tudo tem limite. É, pô. Pelo amor de Deus. É Brasil, mas Brasil não é Flamengo, tá ligado? É outra coisa. Mas, ó. O cruzamento do Gerson pro gol contra do Vargas nos 25 do primeiro tempo. Aí, grande assistência dele, Jezrael Tita Lacrera. Tita Lacrera. Nossa, mas foi uma assistência maravilhosa. Sim. Matias vinha, enfiou pro Pedro sair na cara do gol, marcar os 44. Do primeiro golaço do Pedro, o segundo gol. Pedro, que eu vou falar pra vocês, ainda fez quase um golaço de bicicleta no segundo tempo. Acabou saindo fraquinho o chute, mas ele acertou a direção e tudo mais. Baita Noite Romano Canan chegou a 20 gols na temporada atual e me fez pensar em algo que eu não pensava há algum tempo, hein? De Pedro cabia na seleção de volta. Agora, Dorival, injustiçou o Pedro? Olha, cara, eu assim, enquanto o Pedro não sai, porque ele ameaça sair do Flamengo, já tem um tempinho, né? Já tem tretas rolando lá. Então, enquanto ele não sai, não, não tem que ir pro Flamengo, não tem que ir pra seleção. Mas, de repente, ele ir pra seleção, ele sai mais rápido do Flamengo, né? Se ir pra seleção, ele joga menos jogos pelo Flamengo. É, e ele chama atenção. É, olhando pelo lado mais rápido pra ele sair, então, sim, Pedro que joga muito mesmo, né? Muito, pô. Sem sacanagem, é, o moleque mata mesmo e é isso que tem que fazer. É, podia ser uma boa, acho que sim. É, então, brincadeira à parte, invalidade à parte, eu acho que pegando esse período de camisa 9, tudo bem que o Hendrik tá jogando pra caralho e ele ter dois centroavantes convocados do Brasil aqui, seria meio feio pro Brasil, tipo, ah, tem nenhum centroavante na Europa melhor que os dois? E a resposta curta pra mim é, não tem. Talvez os dois melhores centroavantes que a gente tem hoje são o Pedro e o Hendrik mesmo. Não tem nenhum. Esteja no Brasil, mas o Hendrik vai sair agora, né, então? É. E ainda eu digo mais, a gente precisa de um jogador com a característica do Pedro, nem que seja pra ficar na reserva. Imagina, a gente perdendo, bota aquele cara que tomba lá. Eu nunca vi um cara tão bom, nos últimos anos ali, tão bom pra poder recuperar, fazer aquele pivozão, de matar, ele é excelente nisso. E a gente não tem um jogador que faça isso. É porque o Verrete é argentino, né? Isso é verdade. E é uma pena. E vale dizer, assim, que apesar do Pedro ter jogado a última Copa, né, no jogo que o Brasil tinha, que ele podia ter sido titular, por exemplo, que foi contra Camarões, ele foi banco do Jesus, né, cara? O Jesus foi titular ali na Copa. Então, o Pedro já tem rodagem de seleção um pouco, mas ele mal jogou. Essa é a verdade, como titular ou como nove mesmo, né? Sim, jogou pouquinho, jogou pouquinho. Até o Galvão, né? Coloca o Pedro. É. Ele fica falando, né? Então, acho que, cara, acho que é um momento, assim, o melhor momento do Pedro. O ano passado dele foi complicado mesmo, mas esse ano ele tá jogando muito, cara. Tem 20 gols na temporada. Vale dizer que, pra mim, assim, é um cara que... Imagina um corte aí. Cortou o Evan Wilson, por exemplo. Pense nem duas vezes, pô. Pedro agora. Mas com certeza. Eu gosto da característica. A gente tem que ter um cara com essa característica aí. Pelo menos a gente, se precisar, tem com quem colocar. É, pra chuveirinho, né? Também acho. Isso, acho que trombar, fazer. Ele faz muito bem. Tudo bem que o Richardson tá jogando bem, também mereceria e tal aí nessa vaga, mas eu acho que eu iria mais de Pedro do que de Richardson mesmo. Ah, não. O Richardson tá estranho, né? O Richardson tá estranho. São características diferentes, o Richardson e o Pedro. A característica do Pedro me agrada mais. Também gosto mais. Saia do Flamengo imediatamente, Pedro. Saia. Se você estiver ouvindo o programa, saia. Eu quero gostar de você, Pedro. Imediatamente. Venha pro Vasco. Vem ser feliz no Vasco. A partir dessa semana que vem, eu vou adorar o Hendrick. Até a semana que vem. Exatamente. Eu odeio esse moleque. Eu quero gostar do Hendrick, exato. É que nem o Vida. Eu quero adorar esse moleque. Ó, pelo Grupo G, tivemos o Atlético Mineiro 4, Caracas 0. O Galó atropelou, fechando a fase de grupos com uma derrota e cinco vitórias. Grande performance do Galó até agora, 15 pontos aí na fase de grupo. Não que o Galó precisasse, mas o goleiro também. A gente falou aí do goleiro do Milionários. Mas o goleiro do Caracas também. Caralho. Foi expulso com 10 minutos de jogo, mano. Caracas, né? Exato, Caracas. Num lance imbecil. Muito bom. Saída estabanada na área totalmente. Nossa, horroroso. E o jogo já ia ser fácil, né, Jazz? Mas ficou mais fácil ainda. Pô, aí é foda também. Ficou tão fácil que a anemia nas pernas fez gol, fez dois. Cara, Pedrinho a anemia nas pernas, cara. Nunca tinha marcado pelo Galo. Tá de saída, né? Ele vai voltar pro Shakhtar agora. Estão chamando ele de volta. Vai. Pra você ter uma ideia, foi o primeiro jogo na carreira dele que ele fez dois gols. Ele nunca tinha feito dois gols no mesmo jogo. Caraca. Cara. E o segundo golaço? Juntar o chutaço de fora da área? Foi, gol. Puta que pariu, gol. Pro jogador franzino e fraquinho mandar aquela bomba pro fundo do gol? É uma loucura. Se fosse na altitude, ele tinha desmaiado ali. É, Pedrinho saindo do Galo, metendo dois gols. E duas assistências do Scarpa. O Alisson fez um bom gol de voleio também. Bonito gol de voleio. E o Hulk fechou o placar com um baita golaço no finalzinho. Mas vale dizer que o Hulk, não sei se vocês viram os melhores momentos desse jogo, mas o que ele perdeu de gol no primeiro tempo, principalmente, mas no jogo inteiro, inacreditável, cara. Não vi, não vi. Teve um gol que deram pra ele que tentou dar uma cavadinha na saída do goleiro, sozinho na cara do gol. Mas absolutamente sozinho, com distância. Podia ter feito qualquer coisa, cara. Mas tava 3x0? Tava 2x0 ou 3x0 já, é por aí. Então, eu gosto quando a cavadinha vem num 3x0. Aí eu falo, pô, beleza. Pra humilhar, né? Agora, no 0x0, é aquela coisa, aquela coisa do futebol bonito, futebol idiota, tá ligado? Eu gosto. Sim. Agora, quando tá perdendo, empatando, jogo apertado, aí é pra mandar tomar no cu mesmo. É pra humilhar, é pra humilhar. Mas o Hulk tá voltando aos velhos tempos de chute certeiro pra fora. Exato. Chute forte pra fora, né? Chute forte pra fora, isso. É a especialidade dele. Ó, vale dizer que tem jogos da quarta-feira, 29 de maio, que eu vou fazer uma viagem no tempo pra comentar o resultado. No grupo A tem Fluminense e Alianza Lima. O Flu já tá garantido em primeiro do grupo, então o jogo não importa muito. No grupo B tem São Paulo, Tricas e Talheres, no Morumbi, valendo o primeiro lugar do grupo. O Tricolor já tá classificado, o Talheres também, então vale o primeiro lugar. E pelo grupo C, o Grêmio enfrenta o The Strongest no Couto Pereira. O primeiro jogo do Grêmio desde o início das enchentes. É logo contra o líder do grupo, que tem 10 pontos. O Grêmio tem 3, só que o Grêmio tem 2 jogos a menos que o Strongest. E o Grêmio, o spoiler, ele tá ganhando. Tá ganhando já? 2x0. Então já foi, já. O Grêmio já tá vencendo o The Strongest. Legal, fico feliz do Grêmio vencer, principalmente depois das enchentes aí, porque... Cara, imagina a cabeça dos caras como tá, né? Então é bom o resultado positivo agora. Pô, fico feliz mesmo. Pensando menos em futebol e mais na galera que tá no Grêmio mesmo. Ganhar uma notícia boa, né? Até pro torcedor e tal. Pô, a notícia é legal, a notícia é boa, pô. É, isso é verdade, isso é verdade. Enfim, só falta o Grêmio, né? Dos 7 times brasileiros que podem passar pra próxima fase, só falta o Grêmio garantir a classificação, o resto já tá tudo classificado. Exatamente. E pelo Grupo A, o Fluminense bateu o Alianza Lima por 3x2 de virada. Era um jogão que não valia nada pro Fluminense, mas valia tudo pro Alianza Lima. Com a derrota, o time peruano fica em último do grupo, sem vaga nem nas oitavas, nem na Sul-Americana. O placar foi aberto com um gol do Keno, com assistência do Marcelo. Depois teve um golaço do Marcelo, numa jogada que ele genialmente tabelou duas vezes, uma com o John Kennedy, outra com o Keno. E bateu firme pra fazer um baita golaço. E terminou com um belo gol do John Kennedy. Eu tô falando só dos gols do Fluminense, porque foda-se os gols do Alianza Lima. O atual campeão virou o jogo após sair atrás do placar por duas vezes, com o Marcelo como grande destaque, né? Fez o gol e fez a assistência do primeiro gol. O Fluminense permanece invicto na competição e tem uma das melhores campanhas até agora com 14 pontos de 18 possíveis. Pelo Grupo B, o São Paulo bateu o Talheres por 2x0 no Morumbi, com um gol de pênalti do Lucas Moura, que primeiro errou e depois o Juiz mandou voltar, que o goleiro se adiantou. E aí ele fez. Inclusive seu quarto gol no ano, sendo todos os quatro de pênalti até aqui. E golaço do Luciano também, pra terminar o jogo. E garantia ao Tricas a primeira posição do Grupo B. Agora o Tricolor tem a vantagem de decidir as oitavas de final em casa. Belo resultado do São Paulo, exatamente o que precisava pra poder se classificar em primeiro. E por fim, ótima notícia pros times gaúchos, na verdade pro Grêmio, que bateu o The Strongest por 4x0 no Couto Pereira. O Tricolor gaúcho renasceu em grande estilo na Libertadores, com gols de Salteudo, João Pedro, Everton e um belo gol de Gustavo Nunes. Entretanto, o Ruatipato venceu o Estudiantes e a situação do Grêmio não é tão boa, tá? Porque o próximo jogo na terça-feira é contra o Ruatipato fora de casa. E é o cenário seguinte, se o Grêmio perder, tá fora da competição. Se empatar, depende só de si na última rodada pra bater o Estudiantes e passar pras oitavas de final. Agora, se o Grêmio vence o Ruatipato, já tá nas oitavas de final. Ou seja, o Grêmio tem na próxima terça-feira uma final pela frente contra o Ruatipato, valendo tudo pro Grêmio nessa Libertadores. Ainda depende só de si, pode empatar fora de casa, então não é o pior dos cenários pro Grêmio. Mas se Estudiantes vencesse o Ruatipato, seria melhor. Mas, infelizmente, dentro de casa, o Estudiantes foi superado por 4x3, dificultando um pouco a vida do Grêmio. E dia 30 de maio, quinta-feira, tem jogos que não aconteceram ainda, a gente não vai comentar o Palmeiras e San Lorenzo no Allianz Parque, valendo a primeira posição geral da competição, caso o Verdão vença, porque tá com 13 pontos, pode chegar a 16. É o único time invicto ainda na Libertadores, né, o Palmeiras? Então pode chegar aí a 16 pontos. É, cara, isso aí me preocupa, velho. Palmeiras ganhar isso daí... Essa é a despedida do Hendrik, vai ser esse jogo. Ah, é? É esse jogo? É, esse é o último jogo dele. Se é que ele não fosse jogar mais... Ele joga, porque a partir de junho ele sobe pro Real Madrid. Caraca. Hoje é o último jogo dele. Pô, aí o moleque sair com derrota é foda, né, tem que ganhar. Tomara. Pô, eu duvido, gente, do Allianz Parque e tudo. É. Ó, eu acabei de mentir, tá, eu falei que o Palmeiras era o único invicto da competição, mas não, o Palmeiras pode chegar a melhor pontuação, mas o Fluminense tá invicto. O Júnior Barranquilha tem duas vitórias e quatro empates. Olha, caralho. E o River Plate, quatro vitórias e um empate também até agora. Vamos chegando aqui, só pra avisar a galera também, que estamos no... Já falei um pouco no começo do programa, mas estamos em três plataformas de financiamento coletivo. O Mel Apoia-se, o outro é o Patreon e o outro é o Pix. Olha. Tem um link aí no peladranete.com.br com informações simples pra você colaborar com o Coberna-se Orçamento a partir de um real, de qualquer maneira. Mas lembrar a galera que hoje, 30 de maio, dia de lançamento desse programa, o Padrim tá encerrando sua operação. É isso. E a gente tinha lá no Padrim, né, o financiamento coletivo, foi o primeiro que a gente abriu lá em 2015, cara, há muito tempo. Queria aproveitar aqui pra agradecer a galera do Padrim de uma vez por todas, então muito obrigado aí por todos esses anos juntos. Vocês viabilizaram muito o aluguel pago da minha vida, muito obrigado mesmo, galera do Padrim. Maneiro, maneiro. Pedir pra galera que era colaboradora do Padrim pra migrar pro Apoia-se pro Patreon ou pro Pix o quanto antes. Por favor, lembrando que esse mês teve intervalo extra graças à galera que colaborou. Em abril, a gente arrecadou R$ 2.015,95. A gente tava ali acima da meta dos R$ 2.000,00, que é a meta do intervalo extra, então foi um programa a mais no mês graças à galera que colabora. E agora vamos ver como vai fechar maio, né, ainda não temos os dados aqui, porque é dia 30 de maio ainda, mas na semana que vem a gente faz aqui a prestação de contas pra galera. Então lembrando a galera do financiamento coletivo pra migrar pro Apoia-se pro Patreon ou pro Pix. Se você for de fora do Brasil, dê preferência ao Patreon. Se você for do Brasil, você pode colaborar pelo Patreon também, que eles aceitam real. Mesma coisa no Apoia-se. E o Pix tá aí também. Valeu. Ajude com que eu bora seu orçamento peladinha a fazer cada vez mais programas. Coisa linda. Primeira rapidinha. Bellingham é o jogador mais valioso do mundo. Olha aí, quem disse isso foi o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, publicando ali a lista atualizada dos 100 jogadores mais valiosos do futebol mundial. O top 4, o top 5, tem dois jogadores do Manchester City e três do Real Madrid, né? O primeiro é o Bellingham. Aqui o estudo diz que ele vale 280 milhões de euros, né, sempre. Que isso? É 1.5 bilhões de reais. É mais, assim, o Neymar foi vendido por 220 milhões de euros, né? Acho que foi isso, quando ele foi pro PSG. Sim, caralho. Pra vocês terem uma ideia, como o Bellingham tá valendo hoje. O Haaland vale 255 milhões de euros, 255, então tá em segundo. Vini Jr. está em terceiro com 240, Rodrigo em quarto, 220. Olha ele. Merecido os dois, né, cara? Porra, pra caramba. Os dois. Sim, tá jogando muito. O Foden tá em quinto com 203 milhões. O Saka do Arsenal me surpreende de estar aqui em sexto com 195 milhões de euros. Eu achava que ele estaria abaixo do sétimo. Por exemplo, o sétimo colocado é o Julian Alvarez, do Manchester City, com 168 milhões de euros. Eu acho que é porque o Alvarez é banco, né? E aí, querendo ou não, o cara ser banco, desce um pouco do valor do cara, né? Sim. Com certeza. Porque ele não é tão útil pro time, a ponto do time ter que segurar ele. Se é uma puta proposta, o time vai vender, então o valor do cara acaba baixando. Pô, o Vini tá 15 milhões abaixo do Haaland. Dá pra pegar esse segundo lugar aí agora, por essa semana ainda. Dá, dá. Não, porra, ganhando a Champions. É, pô. Pegando ali, ó, chegando na final da Copa América, já tem que passar. Isso, não. Aí, pra ser justo, tem que atualizar aí. Fica de olho aí, ô. Pra mim, inclusive, o Bellingham tá em primeiro com essa distância toda aí. Inaceitável. Inaceitável. Pois é, pois é, pois é, pois é. Bizarro. Pra mim, ele deveria estar bem perto ali. Eu acho que esse top 5 é bem legal, tá? Bellingham, Haaland, Vini Jr., Rodrigo e Foden. Mas a diferença devia ser menor aí. Pelo amor de Deus, o Bellingham, 40 milhões de euros a mais que o Vini é putaria, pô. Isso, isso. Isso aí, pra mim, não fez o menor sentido. Eu acho que é porque ele acabou de transferir, né? É, só se for. Então, quando o cara acaba de transferir, tá contrato mais longo, né? Tá, enfim. Então, se for assim, talvez, se o Rodrigo mesmo pensar em sair do Real, às vezes, chegando o Bapê, o Rodrigo é um que é candidatíssimo a sair. Sim. Pode ser que ele suba aí também nessa lista. Ah, é? Ele vai sair bem valorizado. Talvez desses, o único cara que saia do valor hipotético pra um valor Real seja o Rodrigo, né? Porque o resto não vai ser vendido, mas se o Bapê realmente for pro Real Madrid, que deve ir, e deve anunciar já segunda, terça-feira já, o Rodrigo pode pintar num Liverpool, por exemplo, que é um time que tem bastante dinheiro e um preço absurdo também. Não duvido que o Liverpool não pague, sei lá, 200 milhões de euros no Rodrigo. A gente pode pagar. Uma loucura, mas pode. Se fosse um time que eu torcia, assim, o Liverpool, é um dos que eu acharia maneiro o Rodrigo. Seria legal o Rodrigo jogar a Premier League, cara. Legal pra caralho. Seria foda. Eu acharia excelente. Só fico triste ali pro Liverpool agora, porque o Liverpool vai penar um pouquinho sem o Klopp, né? Provavelmente nos próximos anos vão ser um pouco mais difíceis, cara. Leva o Abel Ferreira. Leva, leva o Abel. Alguém, por favor, tirem esse. Tirem esse corno daqui, pelo amor de Deus. Ó, em oitavo tá o Lamine Amal do Barcelona com 140 milhões de euros. Moleque que detonou a seleção brasileira no jogo contra a Espanha lá. Rebentou com nós. O Martinho Odegar do Arsenal tá em nono com 135 milhões de euros. Ele que já foi dado como falsa promessa, né? E tá voltando a subir nesse top 10 aí. Muito bom. Pois é. Merecidíssimo em décimo lugar o Virtus, do Bar Leverkusen, com 133 milhões de euros. Cara, pela campanha que fez o Leverkusen, ele é o principal jogador do time mesmo. Realmente merece tá aí. Tá como valor de mercado, acho que é legal. Cara, o décimo primeiro é ninguém mais que Gabriel Martinelli. O Martinelli. Exatamente. Eu trouxe isso na pauta também, Vitinho. E vou dizer pra vocês, hein? O Martinelli tá por 127 milhões de euros. E o Martinelli, pra mim, é o clássico caso do cara que... Puta, mano, foda que ele tem muita concorrência boa, né? Ah, show. Se eu olhar pra ele na seleção, mesmo, assim... É difícil ele ser titular, com o Vini e o Rodrigo na fase que tão. É, é. É complicado, cara. Ainda mais pensando que tem a sombra do Neymar, que pode voltar. Ah, eu odeio pensar nisso, odiaria que o Neymar voltasse, mas... A sombra do Neymar. A sombra dele tá aí, pô. É foda, e aí... Aham, puta. Você pega o Vini e o Júnior e o Rodrigo na fase que tão. O Martinelli joga pra caralho mesmo. Jogou bem na Copa. Vou dar uma ideia pro Martinelli aqui, pro Arsenal, tá? Pra tentar. Pro Barcelona, na verdade, essa ideia. Ouvinte, ouvintes, 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 ouvintes nossos. Ouvinte e o Barcelona. Chega no Arsenal e fala, ô, Martinelli no Rafinha e nós damos mais uma grana pra vocês. Que isso? Queria ver o Martinelli jogando no Barça agora. Parceladinho. É. Aí eu ia achar foda. Ia achar foda. Ia achar foda. Ia ser mateiro. Ia ser... Eu acho... Teria uma ideia boa. Porque o Martinelli, acho que o problema é jogar no... É jogar no time perdedor, que o Arsenal é um time perdedor, né? A gente sabe, já falei disso aqui. O time perdedor. É o Botafogo desde lá, né? O Botafogo, o desgraçado deles. É. O desgraceitem, né? O famoso desgraceitem, o Arsenal. Desgraceitem. Realmente, acho que é foda, cara. Jogar no Arsenal ali, dá uma desvalorizada. Porque Martinelli é muita bola, tá? Acho ele foda mesmo. Segunda rapidinha. Globe Soccer Awards elege o Mbappé como melhor jogador do mundo de 2024. Que brilhada. A premiação... Essa premiação é aquela que é conhecida como Dubai Door, né? Que é o Dubai de ouro. O Mbappé já tinha ganhado o Dubai Door em 2021, tá? É a segunda vez que ele ganha. Caralho. Ele mudou agora. Porque teve o de 2023, que deram o prêmio acho que em janeiro ou dezembro. E agora em maio já teve outro, que é a Europe Edition. Então acho que esse tem a ver com a temporada 2023-2024. O que é mais incoerente ainda da Mbappé pela temporada. Não faz o menor sentido. O que o Mbappé ganhou aí, assim? O que ele fez? O que ele fez? Além de ganhar, né, cara? O que ele jogou? Pô, a Champions dele aí, a mata-mata da Champions foi patético, cara. Patético, mano. Pelo amor de Deus. Que piada o Mbappé ter ganhado. Eu vi o anúncio, eu tava vendo aqui. Tava trabalhando e tava ouvindo aqui no computador. A hora que falaram em Mbappé, foi um silêncio. É foda. Foi constrangedor. Cara, pra vocês terem uma ideia, essa premiação, ela diverge das demais tradicionais premiações de melhor do mundo desde 2018. Ó, eu já concordei muito com o Dubai Dor, tá? Em 2018, em vez do Modric, que ganhou, foi Cristiano Ronaldo. Ok, faz sentido. Acho que seria merecido. Em 2019, em vez do Messi, deu Cristiano Ronaldo, né? Porque ele tava na Juventus. Aí eu já não acho nada a ver. Mas tudo bem. Deram por metade da temporada de 19 ali, né? Sei lá. Sei lá. Em 2020, deram o Lewandowski. Foi igual mesmo, da FIFA e o Bola de Ouro, beleza? Em 2021, deram pro Mbappé, em vez do Lewandowski, o que é bizarro, inaceitável. Agora, em 2022, o Benzema ganhou no lugar do Messi. Eu acho merecido. Se bem que teve a Copa, né? Talvez não faça tanto sentido dar o Benzema, a não ser que tenha sido só pelo ano. Ah, não sei. Em 2023, ganhou o Haaland, em vez do Messi. Esse sim, achei merecido, tá? Então eles deram aí, no fim do ano passado, pro Haaland, em vez do Messi. Então, o Dubai Door é confuso, ninguém sabe direito como funciona e não vale de nada esse prêmio. Ah, é? Não tá muito claro o critério? Eu não sei. Não fui atrás também, sinceramente. Bom. O que vem de Dubai, eu não me importo. Perfeito. Criou do nada uma raiva a Dubai, tudo bem. Legal, gostei. Eu odeio Dubai, que é do nada. Esse dinheiro do petróleo me incomoda. Eu não quero saber. É tudo lobby. É isso aí. Terceira rapidinha. Rodrigo Caio chega a Porto Alegre pra fechar negócio com o Grêmio. E aí eu pergunto pra vocês, Rodrigo Caio... Michael Caio, né? Porra, é bom o negócio ainda? Que puta merda, hein? Eu acho excelente. Pra nós, né? Porque ele não veio pro Corinthians, ele tava lá no Grêmio. Exato. Ele é aquele joelho bichado dele. O Rodrigo Caio jogou muito em 2019 pelo Flamengo. O que a galera esquece é que já faz cinco anos de 2019. Já passou cinco anos. Caralho, é pode crer. Já são cinco anos. E assim, ele tem 30 anos agora, ele vai passar por exames médicos, o que no caso dele pode ser determinante pra ele não ir pro Grêmio, né? Então ele tá ali quase fechando o negócio. Mas pra vocês terem uma ideia, ele jogou 25 jogos nos últimos dois anos, cara. 12 em 2022 e 13 em 23. E nem foram partidas inteiras. Foram só partidas que ele atuou, a maioria delas. Então, cara, ele não joga desde dezembro quando deixou o Flamengo. Mano, sinceramente. Grêmio, sei lá, hein? Sei lá. Olha, eu sei lá. É isso, esse é meu review também. Sei lá. O Rodrigo Caio, pra mim, é uma incógnita absurda. É. Mas tem valores já? Não, eu não sei. Não, eu não sei. É porque é só salário, né? Ele já saiu do Flamengo. Então é só salário, sei lá. Não vai comprar, né? O cara tá na pista. É, tá estando na pista, se pá, vale a pena. É, se ele topar o salário reduzido, um lance de bônus pros jogos, né, cara? Se jogar mais de 20 jogos, sobe, dá prêmio. Por conta do... Sei lá, né? Como vai ser. Talvez... Porque ele é bom de bola, né? Quando ele tá com físico bom. Mas, foda é tá com físico bom. O negócio é ele tá com físico bom. E como é que tá o físico dele? Vocês sabem? Cara, esse dezembro ele não joga, não tá lesionado atualmente, mas a lesão que ele teve no joelho é muito séria. Três mesinhos, três mesinhos volta, né? Pra voltar no pique? Você acha que demora mais do que isso? Então, mas três mesinhos e agosto. Imagina que ele volta, ele vai entrando aos poucos os jogos. Imagina que o jogador que tá acostumado a jogar em alto nível vai lá e dá aquele gás naquele jogo que não precisa. Aí lesiona de novo. Esse é o perigo, né? Ah, é... Entendi, entendi isso que eu quis dizer. E o Grêmio avançando na Libertadores, é um nível ali. Você pode contar com o Rodrigo Casas na Libertadores? Ele bem? Sem dúvida nenhuma. O problema é que ele não tá bem faz cinco anos, quatro anos, sei lá, três anos. Ok. Fisicamente, eu digo, né? Não dá, não sei. Não é tecnicamente. Quarta rapidinha. Paulinho não renova e vai embora do Corinthians. Ele deu a última entrevista emocionado, né, pelo Timão, dizendo que o futuro tá indefinido e que ele não pensa em aposentadoria ainda. O ciclo se encerrou com 40 gols e quatro títulos. Pelo que eu entendi, Odias, sei que a Corintiana não pode me corrigir, mas só ofereceram pra ele contrato até o fim do ano, né? Então ele falou, cara, eu não quero me aposentar ainda, eu quero jogar, então já vou procurar outro clube antes de completar os sete jogos, né? É isso. Foi mais ou menos isso. Ele tinha sido trazido naquela, sei lá, os caras da empresa totalmente aleatória e ia pagar o salário dele de um milhão. Aí ele não deram o calote no Corinthians, o Corinthians nunca recebeu, o Corinthians assumiu. Aí no final do ano passado, o Corinthians falou assim, ó, Paulinho, não tem como você reduzir teu salário um pouquinho pra ficar aí, a gente, você fica até o meio do ano que vem. Ele aceitou. Aí o Corinthians veio agora no final do tal coisa e falou, ó, fica até o meio do ano, no final do ano e a gente reduz mais ainda seu salário. O Paulinho falou, ah, não, né? É foda. Já tá me tirando pra merda já. É, foi mais ou menos isso. Mas assim, eu entendo totalmente o Corinthians, porque o Paulinho também é um que sofreu de lesão absurda. Ah, é um salário muito grande pelo que ele tá entregando também. Ele tava uma onda de lesões, assim, acho que ele passou 51%, eu tava vendo um levantamento esses dias, ele passou 51% do período que ele esteve no Corinthians lesionado. Que ele esteve aqui nessa segunda passagem. Mais da metade do período ele tava lesionado. Então, assim, é muito caro pro jogador, tipo o Rodrigo Caio, que você vai ficar no estaleiro muito tempo, porque não entrega, né? Mas qual é da lesão dele? É em jogo, treino? Ele teve duas lesões muito graves de ligamento cruzado no joelho. Então, ele rompeu. Quando ele voltou, no jogo que ele voltou, ele rompeu de novo. É. Puts, aí é azar também, né? Aí, coitado, cara. E aí, ele já tá meio velho, tudo. Tá, de 35. É, ele já preferiu, então, sair, talvez. Dito isso, se quiser retomar com o Felipe Coutinho essa meiuca, meu amigo, que vocês fizeram na seleção, aceita, hein, Paulinho? Uuuuuh! Já pensou? Já pensou? Rende muito. Vem ser feliz no Vasco, você tá maluco. Vem ser feliz no Vasco. Ele é saudável, mas excelente, o Paulinho. Só que nós estamos fazendo coleção de Paulinho no Vasco, que já tem o Paulinho Paula, já tem o PH também, que é Paulinho. Ah, mas aí o PH já tá na hora, já. Já tá com os dias contados, já beijo, PH, que tudo é respeito. E tem o Paulinho do Galo, que é nosso também, Vidinho, né? Vamos buscar eventualmente, hein, Paulinho? Vamos! Vai ser? Vem, volta pra casa, Paulinho. Vem ser feliz no Vasco. Quinta, rapidinho. Quem vê, pensa que o Vasco tem todo esse dinheiro, né, pra contratar esses caras. Não, o Vasco contratou o Richarlison, o Felipe Coutinho, uma semana, pô, do nada. Você não precisa de dinheiro, você só precisa prometer que você vai ter dinheiro. Exato. Lá na frente, isso aí se vira pra pagar. Ó, quinta, rapidinho, é o seguinte, Samuel Lino é eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada. Eu trouxe aqui porque a gente já falou do Samuel Lino no Pelada, e até é outro cara que eu queria falar sobre chance na seleção, cara, que a lateral esquerda é um lugar, ele tá jogando como ala, né, como meio esquerda, mas ele é de origem lateral esquerda, e cara, acho que é um cara pra ficar de olho, mano. Foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada inteira de La Liga, então, mano, sinceramente, merecia mais carinho da seleção brasileira o Samuel Lino, hein? Ainda mais nessa posição, né, lateral a gente... Tamo penando. Não é que a gente tá bem, não é tipo a posição do Rodrigo. Quem é que tá na lateral agora? Na esquerda tá Guilherme Arana e Wendel do Porto. Dá pra testar, ué, o Samuel Lino é... Não é craque, craque, né, naqueles que não dá pra tirar, né. Mas assim, dá pra testar. É, os caras que estão na seleção não são craques também, exatamente. É, é isso que eu tô falando. Briga é franca, briga é franca. Faz muito tempo que a gente não tem um craque na lateral do Brasil. Desde o Roberto Carlos, né, e o Marcelo, o Marcelo é craque mesmo. É. Na seleção não entregou o que podia entregar, tudo bem. O maldito no Fluminense. Tá entregando até demais. Ele entregou um pouco menos. Ele entregou uma no jogo do Corinthians, nossa, eu fiquei muito feliz com aquela empolgada dele. Contra o Vasco no passado também, deixaram ele de culo no chão, delicioso. O Rossi, maravilhoso. Sexta, rapidinho agora sim, Vasco e Felipe Coutinho negociam pra retorno do jogador, né. O Felipe Coutinho tá tentando a rescisão, contratou a Quaston Vila, que se ele rescindir, ele chega de graça pro Vasco, né, só combinar salário e tal. E parece que ele já aceitou abrir mão de boa parte do salário, né, redução de cerca de 70% do que ele recebia na Inglaterra pra ele jogar no Vasco, que ainda deve ser um dos maiores salários do Brasil, tá vendo, ele reduzindo tudo isso. Ah, com certeza, né, vai receber muito menos, mas vai ser absurdamente muito dinheiro. E aqui, né, vai ter outro custo de vida, vai ter uma outra realidade, qualidade de vida, bagulho de família, os amigos, tem uma parada maneira que o Vasco tá fechando com ele também, que é em relação ao Instituto Felipe Coutinho. É isso aí. O Vasco vai apoiar, vai chegar junto nesse Instituto. Vai ser parceiro do Instituto, né. Vai ser parceiro, exatamente. Então, assim, tem coisas além do dinheiro, senhor Vidani. E essa é pra você, Vidani. Tem coisa mais importante do que o dinheiro na vida, Vidani. Exato, concordo também. E é o lance que ele, né, ele fala disso, o sonho dele é desenvolver a organização pra jovens e crianças no Rio de Janeiro, através do Instituto com o nome dele. Então, o Pedrinho falou até, né, o Pedrinho, presidente do Vasco, afirmou quarta-feira que as duas partes têm muito interesse. E na altura que tá, quando ele chegou no Brasil, o... Ô, Vidinho, eu passei por um dia de desespero, tá, esperando o anúncio. Porque ele chegou dando tchauzinho, parando a van pra tirar foto com o cara com a camisa do Vasco. Eu falei, esse filho da puta... Todo mundo já sabe. Agora, é, falando, todo mundo já sabe o que eu quero. Se ele não vier agora, fodeu, nós vamos ter que queimar carro. É isso? Não, aí é, infelizmente, agressão, com todo respeito, mas agressão a ele e a família. Eu posso jogar uma hipótese aqui? Uma hipótese, tipo, a do Ronaldo Fenômeno, que passou quatro meses treinando no Flamengo e veio pro Corinthians. Calma aí. Se o Filipe Coutinho quiser vir pro Corinthians... Ah, vai tomar no seu cu, cara. Não. É muito delicioso, hein. Pô, assim, ainda bem que você não levantou a hipótese do Alex Teixeira, que eu tô assombrado por ele voltar e jogar a bolinha que o Alex jogou. É, porque a situação do Alex Teixeira é... Vou ter que trazer. É um pouco parecida, né? Um pouco parecida. É, que coisa de memória... A diferença é que se ele parar no meio da rua, na vó, o pessoal vai chutar aí. Cara, eu acho que a grande diferença do Filipe Coutinho pro Alex Teixeira é que o Filipe Coutinho foi um jogadoraço na carreira. Ah, é, se provou, né? Principalmente no Liverpool, ele foi um absurdo. E aí, na seleção brasileira, até 2018 também, foi um excelente jogador dos melhores que tinha na Europa. De melhores, isso, é. Acho que era o segundo, né? Ele foi o segundo melhor da geração. Sim. Teve o Neymar e ele foi o segundo. Em 2018, eu lembro que era indiscutível a presença do Filipe Coutinho na seleção. Quando ele não tava, a gente reclamava. Ele foi o melhor da Copa da seleção. Ele foi o melhor. Melhor que o Neymar, melhor que qualquer um na seleção de 2018. Sim. Então, assim, ele fez uns gols decisivos contra a Costa Rica, inclusive, que era tudo nas costas do Filipe Coutinho, aquela seleção lá de 2018. E foi a Copa que o Neymar se consolidou como caicai, né? Que teve os memes dele rodando, o cara, no mundo inteiro e o Coutinho tava jogando bola. E assim, mano, ele foi 10 no Liverpool, 10 no Bar de Munique, ele jogou no Barcelona, jogou aquém do que se esperava dele. Mas, cara, ele rodou a Europa nos principais times da Europa. Tipo, é o que eu reclamei no Pelada Passada aqui, Jess, de olhar pro meio do Brasil hoje e ver Aston Villa, Newcastle, não sei o que. Porque, mano, o Filipe Coutinho tava Aston Villa agora, mas, porra, teve uma carreira que ele se provou como um dos maiores. Então, ele chegar no Vasco agora, inclusive, estão discutindo que camisa que ele vai usar, né? Se ele vai voltar pra 30, que é a camisa que ele usou quando ele surgiu no Vasco, ou se ele vai usar a 11, que é a camisa dele na seleção consagrada. Eu prefiro a 11, inclusive, até pela simbologia da 11 no Vasco. Sim. Que foi do Romário. Seria maneiro ele pegar. Cara, eu vou dizer, como vascaíno e como torcedor de futebol brasileiro, assim como quando veio o Soares, quando veio o Douglas Costa, a primeira vez do Grêmio e tal. É, eu curto quando vem esses caras de volta. Quando veio o Kaká pro São Paulo. Eu acho maneiro. Acho que o Coutinho vem num momento que, cara, tá no Catar, tá num campeonato merda. Tá novo. Mas ele ainda tá novo, exato. Pô, ele tá com 30 anos, 31 anos. 31, 31. Pô, tá de boa pra jogar ainda o Brasileirão, tá muito cegado. Ele tem algum histórico de lesão? Ou não? Nada. Nada grave. Nada? Nada é muito grave. É, nada grave. Nada grave. Pô, é um jogador que dá pra render, cara. Lá vai garantir, tá? Cara, eu tenho expectativa que o Coutinho consiga vir pro Brasil e jogar uma bola que jogava o Orvitão Ribeiro, por exemplo. Tá ligado? Um jogador desse naipo, desse calibre, que já estaria ótimo pro Vasco contar com um jogador desse nível. É absurdo. Então, cara, eu gostaria. Eu tô ansioso pra isso acontecer logo. Pae, Coutinho, Verrete. Porra. Eu acho maneiro, mas eu tenho medo de pensar em quem marca, né? Torcer pro Coutinho marcar. Ah, não. Mas, ah, mas aí... Se fizer 30 gols, pode tomar 20, né? É, resolve. Se você fizer 5 gols, você calibre ali. Resolve. 4 do jogo. O Pae joga mais pra trás mesmo. Ele gosta de jogar mais pra trás, só lançando, enfim. É, mas... Isso tem como funcionar. Sabe o que vai ser bom, Coutinho, que me deixa feliz, cara? Hã? Ao contrário do Pae, o Coutinho chuta pra caralho. É. Chuta pra caralho. De tudo que é canto de falada, ele quer chutar. Isso é uma delícia, porra. Pra quem tá... Eu sofro com o Pae, mano. Dele na entrada da área, bicando. Não bicando, né? Ficar ciscando com a bola. É. Pô, Coutinho, Couto, só vem, pelo amor de Deus, cara. É, só que aí é aquilo, né, cara? O Vasco é só cabeçado do Verrete. Isso é Vasco. O que é o Vasco? O Vasco é o Verrete cabeçado. É só isso que tem. De repente, o Coutinho vai ser o nosso anjo, vai perder suas asas. Talvez ele tenha que cruzar a todo custo igual o Vasco faz. E aí pode ser o problema. Eu também sinto falta de chute de fora. Porque o Pae tem qualidade pra fazer golaço de fora, por dar. Ah, mas acho que ele tá sem... É. Só que ele não quer. Não arrisca. Não sei. Acho que o Coutinho tem mais personalidade em relação a isso. Eu boto mais... Talvez. E fala português, né? Parece bobeira, mas não é não. Isso aí pro torcedor faz muita diferença. É, não é não, não é não. Ó, vamos de Fato Bizarro da Semana, que agora é um momento elegante. Fato Bizarro da Semana! Renan Lodi amarra cadarço de Neymar como pegadinha no Al-Rilau. E como vingança, o Neymar furou dois pneus do carro dele. Legal. Saudável. A matéria da revista Quem, intitulada Neymar fura pneus do carro de colega de time em vingança, trata o ocorrido da seguinte forma. Olha só. Após o jogador dar um nó nos cadarços de uma chuteira do craque, aí já mostra a diferença de tratamento que eles dão pro Renan Lodi e pro Neymar, né? Neymar revidou furando dois pneus do carro do amigo. Neymar sequestra a família. Cara, olha a diferença, mano. Caralho. Olha que filha da puta. Mano, o Neymar é muito mimado, né, velho? Pra mim essa matéria é só pra isso que eu trouxe aqui, porque é muito mimado, cara. Porra. O Neymar ainda posta o vídeo. Um dia da caça, tudo no caçador. Tamo kit. Irmão. Ele amarrou a sua chuteira, o seu tênis, cara. Pelo amor de Deus, você vai furar pneu. Era só, no máximo, você cortar e botar um cadarço novo. Era só isso. Pô, caga no pneu. Caga no tênis dele, entendeu? Eu cagaria no tênis dele. Porra, leita o tênis dele, Neymar. 10ml. Calma aí. Eu confesso que a hora que eu vi a imagem do carro sem os dois pneus, só no macaco ali foi ele trocar, eu rio. Falei, rapaz, mas que prejuízo que deu esse nó. Brincadeira de riquinho, cara. Isso me irrita um pouco, tá ligado? Porque, caralho, brincadeira de riquinho. Porque, com certeza, o Neymar pagou essa porra, né? Ah, pagou, pagou. É otário, mas, né, já sabendo. Mas, assim, olha a forma que a imprensa brasileira passa a mão na cabeça do Neymar também. O cara tá sem jogar bola há um ano, só aparece em fofoca de, ah, não sei o que, é Bruna Biancardi, o caralho é quatro. Apareceu mais do mal com o pé do que aqui no último ano, inclusive, o Neymar. Ainda bem. E aí, ainda assim, a galera dá moral pra ele, chamando ele de craque e chamando o Renan Lodge de jogador. Não que o Renan Lodge mereça alguma coisa de tratamento. Também a entregada que ele deu na Copa América, Renan Lodge é o responsável pela Copa do Mundo da Argentina, tá, gente? Pra gente lembrar, se ele não entrega a Copa América, a Argentina não chegava com força pra Copa e não teria ganhado a Copa. É culpa do Renan Lodge e do Bolsonaro, que fez a Copa América aqui no Brasil também naquele ano, que não era nem pra ter a Copa América. Perfeito. Os dois culpados. É verdade. Renan Lodge, presidente Bolsonaro vice. É assim que eu vejo essa Copa do Mundo da Argentina. Tem que sentir vergonha do Neymar ganhar espaço na mídia por conta de uma notícia dessa. Rapaz, é porque, né? A atenção, né? Uma busca por atenção. A gente tá aqui comentando. A galera gosta da fofoca. O Neymar, ele virou isso aí. O Neymar virou isso daí, cara. Ele virou isso daí. Deixou o bagulho de ser jogador. Ex-jogador de atividade, né? Exatamente. Então... Olha aí. Outro fato bizarro que tá no programa de hoje é... Árbitro comemora título com o time após expulsar três da equipe adversária e dá quinze minutos de acréscimo. Eu, eu pra caralho. Esse fato bizarro foi enviado pelo ouvinte André Luiz Rufino por e-mail, pela cartinha. E basicamente, o que aconteceu? O árbitro Jan Smith quebrou todo o protocolo depois do fim da partida que ele apitava. Basicamente, ele apitou St. George contra o SV de Valken. E ele expulsou três jogadores do SV de Valken, além de um integrante da comissão técnica do clube. Deu quinze minutos de acréscimo. E no tempo extra, o goleiro Dave Lahn empatou a partida pro St. George, que foi suficiente pra sagrar campeão. Após o gol, o jogo foi encerrado e na festa do título, tava lá o juizão levantando a taça, uma bandeja, na verdade, de campeão. Maravilhoso. E o time foi promovido na terceira divisão. Ah, eu, eu, não tenho como eu ficar mais feliz porque é longe, então tem nada a ver com o meu time, tá ligado? E é só engraçado pra caralho. É ser humano, é... Eu tô muito feliz com essa notícia, cara. Parabéns aí. É, não. A Federação de Futebol da Holanda baniu ele pra sempre, né? Dos estádios, obviamente. Olha aí. Pra que, hein? Isso é imotivo, eu acho. É, porra. O homem não pode amar o seu clube de coração. Não, a questão é, se você vai apitar o jogo do Vasco, Vidani, como é que fica? É foda, filho. Não, assim, Vitinho, eu vou falar. Ele deixa do quadro de arbitragem pra entrar pra história do St. George. Nossa, que brigado. É isso. É isso. Ele escolheu. Ele escolheu. Ele escolheu. Cara, ele virou ídolo. Esse cara é ídolo. Ídolo do time. Tinha que ter quadro dele lá. Você tá maluco, pô. Estátua. Tem. Porra, estátua do time. Igual no Flamengo tem do Wright? Não tem? É que eles não têm estádio pra ter estátua também. Mas se tivesse, teria a estátua do Wright. Mas eles imaginam uma bela estátua na cabeça deles, né? Sim. Sim, um belo gramado também, um belo estádio. Mas é isso, cara. Eu acho que, porra, parabéns. Eu entro pra entrar pra história. Parabéns. Não, é. Pô, parabéns. A palavra é essa. Duas, né? Parabéns. Enfim, galera que mandou cartinhas para o endereço podcast, arroba peladranet.com.br, que também é a nossa chave Pix. Ô, Vitor. Correio. Obrigado, André Luiz Rufino, aí, pelo seu fato bizarro enviado. Obrigado também ao Rodrigo Pimentel, que mandou pra gente uma cartinha com o título O Corinthians Alagoano não existe mais, contando que agora ele fundiu com a Associação Atlética Santa Rita em 12 de novembro de 2013. E agora chama Sport Club Santa Rita. Então, o Corinthians Alagoas, a gente citou pro ano passado sobre ele brevemente, ele não existe mais, ele ficou feliz também, o Rodrigo Pimentel, com homenagem que a gente fez pros queridos que nos deixaram semana passada, retrasada no caso, Silvio Luiz, o Antero e o Apolinho, em especial Silvio Luiz, que narra tantas memórias da sua infância, que disse o Rodrigo Pimentel. Beijo, Rodrigão. Beijo, Rodrigo. Também um abraço pro Adonis Dário, que traçou um paralelo aqui, que eu vou gerar esse debate entre a gente aqui. Entre Atlético Paranaense e Botafogo, o que ele fala é o seguinte, príncipe, acho que é pouco comentado o seguinte fato, por mais que o Botafogo tenha sua tradição no futebol, tendo adotado o esporte em 1904, 20 anos antes do Clube Atlético Paranaense, do Botafogo ter fornecido o maior número de jogadores pra seleção brasileira, ter tido vários jogadores enormes pra história do futebol, na bola mesmo o Atlético, ou Atlético, como a gente costuma chamar, é maior que o Botafogo, por pouco mais é. Ele afirma que, sem contar estaduais, o Botafogo tem mais títulos, vices e participações do Campeonato Brasileiro. Porém, na Copa do Brasil, o CAP leva vantagem em títulos e vices. Já no âmbito internacional, o CAP leva vantagem em vices e participações da Liberta e em títulos da Sul-Americana. Perfeito. Ele manda aqui uma tabela, e aí ó, Libertadores, títulos, nenhum pros dois, vice 2 pro Atlético Paranaense e 0 pro Botafogo, participações 9 pro Atlético e 6 pro Botafogo, é isso. E ele põe aqui, vencedor, Atlético Paranaense. Eu acho que dá pra gente concordar que na Libertadores, tanto o Botafogo quanto o Atlético Paranaense são perdedores, nenhum dos dois é vencedor, não dá pra dizer. Ah, ganhou vice, vice não é nada, gente. Desculpa. Vice é o primeiro perdedor. É, não é nada, cara, pô. É. Ah, ficou em segundo lugar, pô, foda-se. Título não é título, título não tem segundo. É, então não dá pra pesar quem chegou mais perto do título e dizer que o Atlético Paranaense é maior que o Botafogo porque ganhou mais vice de Libertadores. Então, vou ignorar Libertadores aqui, que ele mandou. Boa. Sul-Americana ou Copa Comebol, 2 pro Atlético Paranaense, 1 pro Botafogo, com 9 participações de cada lado, e o vencedor aí seria o Atlético Paranaense. Mas já vou dar aqui, eu vou abrir um asterisco com a Sul-Americana. Asterístico? Porque a Sul-Americana é uma competição internacional que os melhores times do continente não jogam. Você, se fosse o Real Madrid, comemoraria o título de Liga Europa? É isso que a gente tem que se perguntar. Entendo que o Botafogo também não tem Libertadores, então é a referência deles de título sul-americano. Significa alguma coisa, né? Diferente do vice, né? Isso. Mas eu acho, por exemplo, bem menos importante do que um Brasileirão ou uma Copa do Brasil. Não, beleza, mas é que a disputa é entre o Atlético, né, que você falou aí, e o Botafogo especificamente. E o Put Fire. E o Put Fire. Então, usando só esses dois, aí eu acho que significa assim, é alguma coisinha. Beleza. Eu tô só botando asterisco aqui pra dizer que, ok, também é como se Sul-Americana... Calma lá também. Exato. Calma lá também. Aí tá, Série A para Brasileiro, o Botafogo tem 2, o Atlético Paranaense tem 1. Vou dizer até que o Botafogo tem um roubadaço contra o Santos em 95, mas tudo bem. E vices, o Botafogo tem 3, o Atlético Paranaense tem 1. Vou parar de falar vice, tá? Porque vice, poda-se. Poda-se, é. É, eu parei de falar vice, não vou falar de Copa do Brasil também. Participações no Brasileirão, o Botafogo tem 59 e o Atlético Paranaense tem 46. Copa do Brasil, o Atlético Paranaense tem 1, o Botafogo tem 0, com 27 participações do CAP e 31 do Botafogo. Vencedor, então, seria o Atlético Paranaense. Na final, aqui nas contas deles, seria 3x1 para o Atlético Paranaense e o Botafogo. Vou tirar a Libertadores e vou dizer que 2x1, tá? E esse 2x1, eu vou botar o asterisco nesse 2 aí, porque tem a Sul-Americana contando aí, mas tudo bem. 2x1 para o Atlético. Isso. Quer saber o que vocês acham? Mas eu entendo que dá pra dizer que talvez a história do CAP seja mais vitoriosa que a do Botafogo em títulos aí, principalmente no viés moderno de enxergar os títulos, né? Isso, ele é mais... Eu diria que não é que ele é maior. Hoje o CAP está maior do que o Botafogo, o recente dele. Porque o que eu vou falar sobre isso é porque na época que existia a rivalidade entre o Botafogo do Garrincha e o Santos do Pelé, eram os dois principais clubes do Brasil. E você ter rivalizado com o Santos do Pelé é grande coisa pra caramba. É grande coisa pra caramba, exatamente. O Botafogo fazia excursão pra fora, ia jogar com o Real Madrid, ia jogar com os times absurdos. Então, eram outros... É outra época, né? Não, e a base da seleção brasileira, pô, que ganhou aquelas cópias. A base da seleção. E é foda a gente olhar com o viés de 2024 só e ignorar que o futebol não começou em 1990, cara. Não começou agora. O futebol tem toda uma história. Então, quando a gente olha só pra esses números que você simplificou e você exclui estaduais, como você mesmo falou aí, querido Adonis, eu acho injusto, cara. Pela importância que se dava aos estaduais na época, sabe? Pelo tanto de conquista da época de década de 50, 60 que o Botafogo teve. Então, sinceramente, eu acho simplista você querer comparar os dois times dessa forma só por esses números aí. Não, ué, eu não gosto dessas comparações assim, não. Primeiro porque eu acho que não gosto de comparação desse tipo em geral mesmo, assim. Eu acho que é meio bad, tá ligado? Eu acho que... Momentos diferentes, tá ligado? Situações diferentes. Ganhar uma sula hoje é uma coisa. Ganhar uma sula, porra, em 90 é outra. Então, eu não curto muito essas comparações aí forçadonas, tá ligado? Mas, pra quem é mais nerdola de futebol, eu entendo que você achar que o Atlético hoje é maior, pra mim faz todo sentido, e achar que o Botafogo no passado é maior, pra mim faz todo sentido. Total. Então, eu apostaria 50 reais nessa afirmação que eu acabei de fazer. Eu acho que é assim, essa discussão não leva a lugar algum, como essas discussões de maior time nunca levam, e que debater entre dois nanicos do futebol mundial é perda de tempo, não agrega nada ao programa. Calma aí! Minha namorada não tá em casa, ela é torcedora do Atlético Paranaense, então só pude falar isso. Então, o que se engano? Torcendo pra ela me ouvir. Seu merda! Vai tomar no cu, Botafogo! Tenho certeza que eu vou te arregaçar, moleque! Caralho! Não, eu também quero, Pedro é gente boa, amigo meu. Não, ele eu posso, ele eu posso. É, mas olha só, o ponto, brincadeiras à parte aqui, com essa provocação, cara, eu acho difícil. A importância do Botafogo, pra geração do meu pai, por exemplo, é muito mais importante do que foi pra nossa geração, cara. Muito maior, então, difícil simplificar, assim. Onde que veio essa rivalidade aí? Como é que é o nome do brother que mandou o e-mail? A Donis Dario, eu acho que ele só escolheu dois times no War, assim. Olhou no aleatório e mandou falar do que ele. O primo dele é Botafogo, tá ligado? E ele, tá ligado? Sei lá! É, eu queria entender, cara, da onde que vem. Acho que ele girou o globo e caiu no país, tá ligado quando você faz isso? Que girou o globo e foi o Botafogo, foda-se. Mas eu tenho uma última cartada. Opa! O CAP não tem nenhuma vinheta operada na net, o Botafogo. Olha aí! É verdade, hein? Tem piada no Botafogo aqui, vou até tocar. Vinhada do Botafogo! Desgraçado! Grande, desgraçado campeão. Aí, resolvido então, resolvido então, né? Botafogo é vencedor, vencedor do Botafogo. Botafogo é vencedor, pra quem tava com dúvida. Já ganhou alguma coisa esse ano. Aí, ó, a gente começou o programa falando do Botafogo na Libertadores. Pelo menos esse título nós vamos dar pro Botafogo, hein? Título de ganhou o e-mail. Ganhou o e-mail. Parabéns aí, Botafogo. O e-mailzão 2024, o Botafogo foi o campeão, cara. Tá maluco, bom demais. Fatal Moda, o e-mailzão, pilada na net. Venceu, venceu. Olha aí, o ouvinte fofoqueiro mandou o último e-mail da semana com uma fofoquinha quente saindo. Ele mandou assim, que criou até um e-mail só pra isso, pra não dar vacilo, porque a fofoca que trago é boa. Um jogador pouco conhecido no Brasil, mas que tem amizade com vários, me garantiu pessoalmente que existe um grande jogador que frequenta a seleção e que cria o filho dele como se fosse dele. Mas, na verdade, o filho é de outro jogador que é atacante de seleção. Já fez gol em Copa e tudo, mas não disse se é BR ou gringo. A real é que ele não me disse quem é, ficou até mais gostoso assim, KKK. Mas garantiu que no meio da galera todo mundo sabe e finge que não sabe. E aí, palpites? Olhei fotos e tenho alguns beijos. Eita. O cara queria reclamar. Fofoca incompleta do caralho, não falou nem se o jogador é brasileiro ou não. Ah, é. Falou que é pouco conhecido no Brasil. Não deu o time, não falou a letra, não falou nada. Joga uma letra aí, é. É difícil, porra. Fez um gol contra a Espanha em algum ano, tá ligado? Beleza. Agora eu tô de cabeça aqui tentando. Com quem é que tem filho? É, quem é que transa mais na seleção? Ah, 10 ml ainda, hein. Mas será que é na seleção brasileira? Será que não é? Eu tô confuso, não sei nem como começar. Não, peraí, peraí, se não for, fodeu. Se não for, é oficialmente o pior e-mail do mundo. Nossa, se não for, sei lá, enfim. Frequenta a seleção brasileira é foda. É, vamos partir do princípio que é brasileiro. Tem que ser, cara, se não, acabou. É. Aí o ligar tem que ser brasileiro. Mas será que o cara que é o verdadeiro pai do filho dele é brasileiro? Talvez não. Ó, metade desse papo aqui foi cortado já, tá? Porque eu não vou me comprometer e é isso aí. Eu só queria dizer isso, mas é, porra. A gente ficou aqui elucubrando, mas não chegamos a lugar nenhum. Digamos que a gente tem 50% de chance de ter. É, porque ou é... Ou é ou não é. Ou é ou não é, exatamente. Enfim, mande seus e-mails para podcast.com.br. E ouvinte fofoqueiro, dê mais pistas pra gente, por favor, tá? Ah, por favor, é. Que Deus. Comentrouxas pelo Instagram. Vamos lá, comentrouxas do programa anterior. Antes do intervalo extra, com 669, vozes que deixam saudades. Eu vou mandar aqui pra vocês no Discord. Vamos ler dois comentrouxas cada um. Vai lá, Gisael. Pega o primeiro comentrouxas seu. Primeiro comentário. Eu vou ler do Brunex. Bruno Monteiro. Bom, com o Vidani indo pra Europa mais uma vez, acho que se juntar a trindade Casemiro, Miguel, Whindersson e Vidani, acho que dá pra comprar o Vasco e ainda sobra. E pode colocar o Eric Johnson de presidente. O Eric Johnson, presidente, é bom. Queria, hein? Caralho, eu preciso mandar mensagem pro Eric, cara. Eu queria gravar com ele. Lembrei agora. Olha que intimidade bonita. Pro Eric. Eu preciso mandar mensagem pro Eric, é foda, né? O Eric é bom, Eric é bom. Quem diria? Lê um comentário pra nós, Evitim. O zagueiro Eder Pensão esqueceu do futebol pra discutir com a ex no Instagram. Dionísio Silveira. É, isso mesmo. Parabéns pela piada, tá bom? Eu não ri porque eu admirei. Não é porque eu não gostei, não. Eder Pensão. É. Rimos por dentro. Rimos por dentro. O Kim Pedro Gonçalves mandou aqui. O jogador Milton Caralho, eu sempre perco tudo. Esse é, cara, grande momento do jornalismo esportivo. Não dá, cara. Esse não dá. Esse pra mim é top 1. É, é o top 1, o cara, não tem jeito, mano, o jeito que o Paulo Soares enche a boca. Milton Caralho, puta, é muito foda, vai tomar no cu, cara. É muito bom. O Antero, na hora, ele já entendeu que ali já acabou. Acaba, exato. Vou ler o comentário da dona Tati Oliveira. Temos que falar sobre a instituição sósia do Gabigol. O cara tá empenhado demais. Você viu o que ele fez? Não vi. Ele tirou o bigode ao vivo. Ele tirou o bigode ao vivo. Como assim? Porque o Gabigol entrou em campo. Ele tava sem barba nenhuma. E aí, o Soares percebeu que ele tava barbando. Ele tinha um prestobarba. Ele tirou um prestobarba não sei da onde e se barbeou em público. Caralho, que sinistro. Eu não vi isso, cara. Que maravilhoso. Profissional. Profissional. Eu olhei e falei assim, em primeiro lugar, eu falei, cara, que maneiro. Em segundo lugar, eu falei, como ele entrou com uma gilete dentro do maracanã. Me diz. Que loucura. Não é o Gabigordo, não, né, ué? É o Gabigordo? É ele mesmo? É o Soares. É ele mesmo. Ah, que maravilhoso, cara. Incrível. Puta que pariu. Bom demais, né, mano? E o Gabigol deve odiar o Gabigordo, pelo amor de Deus. Caralho, mas assim, eu amo o Gabigordo, cara. Eu amo demais, mano. Caralho. Bom, ele é empenhadíssimo. Aliás, a indústria dos sócios no Brasil é maravilhosa, né? Não tem jeito. Fica uma dúvida. E se o Gabigol for pro Corinthians, ele vira corinthiano? Cara, aí é triste. Acho que é um dilema pra ele, hein? Já pensou? Ele tem que se mudar pra São Paulo. Ele deve estar preocupado. Ele deve estar preocupado, cara. É verdade. Mas eu aposto que sim. Eu aposto que ele vira. O homem é muito focado no trabalho. É verdade, verdade. Trabalho é trabalho, né? Paixão é paixão. Trabalho é, exatamente. E pra terminar agora, eu quero ler o comentário do Lucas Penetra, que disse... Quem tinha que comprar o Vasco era o grupo Jovem Nerd. E mudaram o nome de CR Vasco da Gama para Principado Vasco da Gama, em homenagem ao Vidani, que tá salvando o Jovem Nerd. Olha aí, eu mereço. Olha aí, Lucas Penetra, vendo o seu saco com uma destrela... Brincadeira, cara. Obrigado aí, Lucas. Ah, mas pode lamber. Pode lamber. Ó, vou terminar aqui com o Felipe Manjavac, que mandou... Paquetá irá comprar o Vascão usando sua grana do Vaidbet. Cara, é verdade. A gente não comentou isso, né? O Paquetá aí... E foi, enfim, denunciado, né, cara? Deu gring demais pro Paquetá. Deu gring pra caralho, cara. Cara, acusaram ele de má conduta em relação a uma aposta em quatro jogos da Primeira Liga, né? Forçado, cortou o amarelo em quatro lances, conseguiu ser advertido. E ele vai apresentar uma defesa até o dia 3 de junho. Ele já negou a acusação em texto publicado em redes sociais, mas tá complicado pro Paquetá, gente, caralho. Não, e a situação, tipo assim, pelo que eu entendi, mais de 20 pessoas na rua que ele cresceu apostaram juntos ao mesmo tempo. E o mais legal é que apostaram na casa de apostas que patrocinam o time dele. É. Porra, tá ligado? Olha aqui, que doideira. Do nada, 20 apostas vindo de Paquetá. Fala assim, não vai tomar amarelo. O que que vai acontecer com... E o cartão é um escroto. E o amarelo é escroto pra caralho. E como vai ser? Vocês acham que o Paquetá tem... A gente pode estar vendo o cara simplesmente acabar, tá ligado? É isso? Cara, eu acho que é assim. Ele vai tomar a punição. Agora, se ele tá indo pro City, talvez a punição saia no... Olha, hein? Vai tomar um mês de suspensão, hein? Não, não sei, cara. É julho. Vai ficar julho sem participar de nenhum jogo do campeonato inglês. Olha aí que alegria. Se for isso, vai virar bagunça. Vai todo mundo queira fazer. Todos os meses de julho. Chegou, ele já... 80 anos de suspensão sempre em julho, né? Aí pode ser. Cara, eu não sei, cara. Eu acho que vai ficar mais sério o bagulho aí. Talvez esteja errado, tá ligado? Eu vi a notícia que era pra 10 anos. Cara, tomara que fique mesmo, cara. Eu vi que eram 10 anos de punição se fosse pra ser aplicado. Assim, sinceramente, independente da bola que o Paquetá joga, independente da opinião pessoal de cada um, etc, sobre ele e tal, ele é bom de bola, tá aí com olhar de guardiola, etc. Brincadeiras à parte também. Mano, tem que ser exemplar a punição nesses casos. Não tem jeito, cara. Pois é. Eu acho que vai ser, cara. O cara é um jogador de Copa do Mundo, cara. É um jogador de campeonato grande. Ele não pode fazer isso, cara. Óbvio, né? Um julgamento justo e tal. A gente defende pra todo mundo, mas no caso tá tão na cara que é meio vergonhoso, cara. Assim, eu acho que a única coisa que mudaria a minha opinião é que o que eu disse fosse mentira, tá ligado? Se foi mentira, essas informações, aí beleza. Agora, se foi verdade, ele vai falar que é coincidência, aí vai tomar no culto. Aí não dá, não tem condição. É muita coincidência junta, cara. É. Eu não consigo acreditar em tanta coincidência assim. Olha só, chegamos ao fim do programa de hoje. O menino Jess faz uma hashtag pra nós. Inventa uma hashtag pra nós. A minha vontade é fazer uma hashtag 10 mililitros. Hashtag 10 ml, então. Hashtag 10 ml. 10 ml. Em homenagem ao mal acompanhado. E, la pregunta da semana, hein? Não vai ter relação com o 10 ml. Fica essa pergunta aí do Paquetá, hein? O que vocês acham que vai acontecer com o Lucas Paquetá aí, dessa polêmica toda? A punição, né? Não é nem o que vocês gostariam, hein? É o que vocês acham que vai ser. É o que vai acontecer, é. Exato. Tenta prever. Eu acho que vai ter uma punição mais branda do que ele deveria. Acho que não vai pegar 10 anos, não. Se pegar um aninho, é muito, hein? Que isso? Se pegar um ano, ele ficaria feliz. É. Se fosse só um ano. Tu acha mesmo? Eu acho que é muito. Se pegar um ano, é muito. Não, cara, eu acho que, assim, tem chance real de uma estrela se apagar, tá ligado? Cara. Eu acho que o cara pode se expulso. Vamos assinar o Paquetá? É isso. Então, brigadão aí, Vitinho, querido professor Vitor Soares, por participar. Muito, muito, muito. Brigadão ao Jess também. Mais uma semana aqui, alegria. Vamos aqui. Precisamos também. É isso, então, molecada. Um beijo, queijo e até a semana que vem pra mais um Peladranete. Valeu, alegria. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Nossos colaboradores. Chegamos, Testostirinha, pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, meu querido amigo Testostas? E é isso aí, Vitinho, agora é hora de mandar abração pra galera que contribuiu com 10 reais ou mais no mês passado, abril de 2024. Então manda os abraços aí pra turma. Então manda os abraços aí pra turma toda que eles merecem as recompensas por serem colaboradores lá no Apoia-se e ou no Patreon. Abração pra Adelita, Vanessa, pra Adriana, Cristina, Alves Pinto, Joelle, Anderson, Carteiro Gato, André Stabli, Arthur Muracau, Brian Kassenhoek, Bruno Burkhart, Caio Mandolese, Caio Mendonça, Charles Miller, Concilio Silva, Adalino Rodrigues de Padua, Elisnei Menezes de Oliveira, Emerson, Henrique Azevedo, Érico, Evandro Souza Bispo, Evilásio Júnior, Fernando Coste Neves, Felipe Froff, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Alves Mota, Herbert, Jerônimo de Souza, Igor Trutz, Jonathan Filipe. Felipe Romão, José Wellington de Moura Mello, Júlio Barros, Cauê Perrer, Leonardo dos Anjos, Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertoni, Luan Germano, Lucas de Oliveira Andrade, Lucas Eduardo Marciano, Lucas Freitas, Lucas Milan Rodrigues, Luiz Alberto de Seixas Butes, Mariana Feitosa, Nicolás Valcarcel, Pedro Láuria, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Perruti, Macarelli, Reginaldo Tônio Pinto, Renata Pereira, Robson de Souza, Rodrigo Dias, Garcia, Talita de Almeida, Rodrigues, Vitor Maeda, Vinícius Dourado, Vinícius Renan, Laurman, Moreira, Vitor de Almeida, Flauzino, Vitor Mota, Viguerelli, Thiago Lins, Leandro Borges, Rassan Jorge, Diego Santos, Marcelo São, Martinho Cabral, Bruno Marques Monteiro, Pedro Bonifácio, Felipe Pastor, Leonardo Pimentel, Bruno Macedo, David Gilvan, ou David Gilvan, não sei, David Gilvan, não sei. Aline Aparecida Matias, André Luiz Rufino, Bruno Kelton, Fernando Bilheire, Fernando Henrique Bilheire, Flávio Vieira, Sonalho, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Ítalo Leandro Freire de Albuquerque, Josué Solano de Barros, Luiz Fernando Libarino, Matheus Vilte, Berlandi, Murilo Segato, Rafael C. dos Santos, Ravel Bubinique, Rafael Piccoli, Rodrigo Oliveira Porto, Rodrigo Pimentel, Stefano Belotti, Tio Patux, Vanderalvas, Vinícius Lima Silva, Marco Antônio Rodrigues Jr., Henrique Zani, Lennon Estrela, Latália Cuxar, Pedro Henrique de Paula Lemos, Rafael Bernabé, Thiago De César e Vítor Rodrigues, Daniel Moreira, Albert José, Lucas Penetra, Xeron Ruiz, Thiago Goncalis, Adriel Romeiro, Filipe Artemio, Lucas Ufofo, Tatiana Oliveira Ferreira, Vinícius Cunha da Silveira, Bruno Vieira Silva, Ítalo Rossi e Lucas. É isso, meus queridos, que colaboraram com 10 reais ou mais no mês de abril de 2024, muito obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranete, eu amo vocês, obrigado por estarem ao meu lado, conto com vocês também, neste mês de maio, colabore com o cober no seu orçamento, a partir de um real, um beijo, um beijo, obrigado, Deus abençoe a todos vocês, tamo junto, alegria. Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar o Testotirinhas Show! Uau, pessoal, galera, vai adorar o Testotirinhas Show, Brasil, uau, e aqui, beleza? Beleza? Tudo bom, Testosta, há quanto tempo eu não falava com você? Ah, é verdade, Jess, como é que vai essa força? Eu amanquei cada vez mais frio nesse lugar. E sua filha, tá com quantos anos já? Vai fazer sete anos. Que isso? Caraca, tá quase chegando em mim! Ah, quase chegando. Ai, passar o Testosta, cara, que loucura. Eu falei pro Vidânio um dia desses que eu ia ser pai e ela vai fazer sete anos. Caralho, mano do céu, é verdade, velho. Caralho, bicho. O que mudou na vida desde então, caralho? Olha aí, então vamos definir a ordem do programa de hoje. O primeiro a jogar hoje é você, Jess. Vamos. O segundo é o Vidânio. Aê? O terceiro é o Vitinho. Eu. É, é, é. Então vamos rodando a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. A primeira categoria do programa de hoje é... É, eu quero o nome de um doce brasileiro que não tem a letra I. Paçoca. Calma aí, tem que esperar a sua vez. Era eu. Pensei que era eu. Não. Primeiro sou eu. Primeiro é o Jess. Vai, Jess. Eu vou falar Paçoca, calma aí. Boa! Vai, Vidânio. Eu vou com... Pé de moleque. Boa. Vai, Vidinho. Ah, agora... É... Pode ser... Ah, não tem... Todos tem I. Ah, peraí, 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 peraí. Vou espessar num doce aqui. Um pesco... Foi precoce. 10 ml do nada. Foi precoce. Porra, eu pensei que era eu. This is corruption. É... Deixa eu pensar... Guarda-chuva. Aquele guarda-chuva com sabor de manteiga de cacau. Eu vou aceitar, vou aceitar. Tá bom, vai. Me ajuda aí, Camila. Mais uma rodada. Vai, Jess. Sagou. Sagou. Muito bom. Caralho. Vai, Vidânio. Olho de sogra. Vai, Vidinho. Calma, eu sou mais lerdo, né? Ah... Caralho, Maria Mole, maldita aí. É... Ué, ué, doce de leite? Leite. Leite tem I. Só pensei no doce dele. Chup, 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 chup. Não, já foi, já perdeu, já foi. Foi iluminado, foi iluminado. Ah, não. Eu vou manter a mesma categoria. Vai, Jess. Pé de moça. Que isso? Pé de moça. Puta, é bom demais pé de moça, cara. É bom, é bom, é bom. Guarda 800 quilos, mas é muito bom. Vai, Vidânio. Lembrei de outro que eu gosto muito, que eu não vou falar, porque tem I, que é palha italiana também. Gosto muito de palha italiana, de pé de moça. Bom, bom. Mas eu vou com chocolate? Não, mas não é brasileiro. Doces brasileiros. Era brasileiro? É. Falei do brasileiro. É, a pica tá aí, filhão. Errou. Parabéns, Jess, você foi campeão. Uh, ganhei. Finalmente ganhei um. Parabéns. Deixei um torrone ainda, se eu podia fazer. Não tem chocolate no Brasil agora pra vocês. O que é isso? Fui roubado aqui. Não, 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 não. Tem, tem bis. Mas aí tem I. Cara, aí bis tem I. Sonho de valsa. Puta, se eu meto sonho de valsa, vale. Tinha, você podia ter entrado nos doces. Doce de abóbora. Aí é foda, aí é foda. Não, aí não. Aí é esse cara que mandou um doce de leite. É, aí é foda. Se ele tivesse entrado no doce aí, é um monte. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo que é. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.